Boa noite, tio Chico. Oi, Gabriel. Aqui é o canal do YouTube. Obrigado. Aqui é o Gabriel de Budazats e tio Chico, eu gostaria de dar minha opinião sobre o lançamento da Scrum 411 e também saber a opinião do senhor. Bom, no começo, quando a Royal falou que essa moto ia vir pro Brasil, que ela já tinha sido lançada lá fora, eu fiquei bem empolgado, porque essa moto tem a mesma motorização da Himalaia, porém, quando ela ser pelada, né, ela é mais barata. Eu acreditava que essa moto ia acabar furando a bolha da Royal, que é uma bolha, que ela tem um público bem específico, né, que tá buscando motos custom, de baixa cilindrada. E eu acreditava que essa moto ia ser vista com bons olhos para as pessoas, que, no modo geral, estavam buscando motos de baixa cilindrada, um pouco mais alta, como as crossovers ou as trails. publicou no geral. Porém, do jeito que a Royal Infoad fez esse lançamento, colocando nela o mesmo preço da Himalaia e aumentando o preço da Himalaia, eu acredito que a Royal vai acabar, na verdade, canibalizando o pessoal que já pensa em comprar uma Himalaia. O pessoal vai ter uma opção de uma Himalaia completa e uma pelada, né, praticamente. Porque a Himalaia é uma ótima moto, ela é uma moto custo-benefício, tudo, só que ela tem as manutenções bem caras. E tem muita gente que não tem condições de manter, né, garantir essas motos. Então, eu acreditava que, por ela vir mais barata, ia ser uma moto mais disruptiva, onde não ia atrair só os sonhos da marca da Royal Infoad, os sonhos das motos custom, mas o público no geral. Essa moto acabou sendo só mais uma opção, né, pra quem queria comprar a Himalaia, porém, eles aumentaram o preço da Himalaia, então você vai levar menos pelo mesmo preço da Himalaia. E se você quiser tomar uma Himalaia mais completa, vem com o Ivens, tudo, você vai ter que pagar mais. E outra coisa também, tio Chico, eu achei esse lançamento meio preocupante, né, porque tem um monte de gente que eu conheço, que é mais do segmento das custom mesmo, que o pessoal tá empolgado aí pro lançamento da Hunter 350. Tem gente que acha que ela vai vir com menos de 20 mil reais, e eu acredito que a Royal possa fazer o mesmo que fez com a Scrum com a Hunter, né, que aumenta o preço da Classic, que aumenta o preço da Meteor, e bota a Hunter muito preço da Classic. Mas é isso, acredito que a Royal perdeu uma grande oportunidade de conseguir mais clientes aqui no Brasil, e querendo ou não, eles poderiam até vender essa moto com lucro baixo agora, porém, eles iam conseguir lucrar com as manutenções, né. E é isso, tio Chico, desculpa pelos áudios grandes, que eu tava tentando formular um pensamento, mas valeu, viu, um abraço. Gabriel, sua análise é perfeita, perfeita, Gabriel, parabéns, aliás, você tem feito cada participação incrível aqui no canal, parabéns, sempre fazendo comentário, já fiz corte com você aqui, e esse vai ser provavelmente mais um corte, porque sua análise é muito boa, eu vou complementar sua análise, e é uma oportunidade, quando vocês, meus inscritos, participando aqui da live, e dando a opinião de vocês, fazendo análise, e aí eu dou os meus pitacos, eu acabo complementando a análise de vocês, e vocês veem minha cara de felicidade quando eu ouço a análise de vocês, e aí você que tá assistindo, você acaba percebendo o quanto a gente tem consumidor consciente, o quanto nós temos pessoas que estão conscientes do mercado, atentas às coisas, e eu fico tão feliz de dar voz a essas pessoas e vocês estarem participando aqui, e eu fico todo pimpão, sabe, todo orgulhosão. Gabriel, vamos lá, vou complementar sua análise, que é perfeita. A gente ouviu de alguns colegas aqui da plataforma, que essas motos seriam mais baratas, elas viriam mais baratas, inclusive alguns colegas dizendo, ah, a Hunter, e aí eu não tô fazendo crítica aos meus colegas não, muito pelo contrário, era perspectiva, tá, e eu não tô falando como crítica de verdade, até porque são amigos meus. A Scrum, ela vem barata, a Hunter, ela virá por 17 mil reais, menos de 20. Gente, eu já sabia que isso não ia acontecer, tá, porque a Royal, ela vai empilhando as motos, então ela vai empilhando, então a que chega é aquela musiquinha que todo mundo já ouviu quando era pequeno, né, quem vai chegando, vai ficando atrás, menino educado, é assim, moto é a mesma coisa, vai botando, aí bota atrás, vai empilhando, só que o preço não vai reduzindo, porque é típico do Brasil. As montadoras, elas sabem, é uma cultura das montadoras, por quê, por quê, por quê? O nosso querido consumidor, comedor de capim, ele paga. Então elas sabem que quanto mais ela enfiar a trozoba, o consumidor brasileiro aceita. E a Royal, ela já percebeu isso, ela já tá no game, ela já tá no game, ela já tá no jogo, ela já percebeu isso, então ela já se sente confortável pra enfiar a trozoba no consumidor brasileiro, ela já viu, ela já aprendeu, disse, ó, a gente já tá aqui, já tá dando certo, a gente tá conseguindo limpar o nome da Himalaia, depois de 3, 4 anos de cagada, a partir de 2022, realmente a moto parou de dar problema, porque era absurdo a quantidade de problema, e parou, né, ou minimizou muito, tipo 90% de problema, né, ainda tem alguns relatos de problema, mas 90% de redução de problema, com remapeamento e tal. Essa moto, que é a Scrum, ela vem pro mercado já com, quando vocês estão vendo aqui, esse catalisador aqui, tá vendo? Então essa moto, ela já vem com uma injeção de maior qualidade, e ela já vem muito mais confiável e já preparada, né, totalmente remapeada, preparada pra gasolina do Brasil. E aí muitos de vocês pensavam, inclusive até por causa dos nossos, dos meus colegas, que propagaram a questão da, e repito, não é uma crítica, eu estou afirmando só, que propagaram que essa moto chegaria mais barata. E quem estuda o mercado, quem sabe como é que é o mercado e o comportamento dessas marcas, sabe que isso não ia acontecer. E que a Royal, ela iria, assim, empilhar. Então o que que ela fez? Ela pegou a Scrum, que é uma Himalayan pelada, mais barata, em tese, e eu vou explicar porque que ela tem o seu valor também, mas ela, com certeza, ela tem menos ferro, né, tirou a frente, a frente da moto tem menos ferro, ela tem um alívio aí, se eu não me engano, entre 10 e 15 quilos, não tem bagageiro, não tem a frente, aquele frame na frente, o painel é diferente, a roda é 19, diferente da Himalayan que é 21. Essa moto, ela em tese, ela poderia chegar mais barata, mas a Royal entendeu que ela não precisa mais baixar o preço da moto, e que ela pode se empilhar, colocar essa moto no preço da Himalayan e subir a Himalayan. E eu explico o porquê. A Himalayan, eles já sabem que já está no fim da vida. O fim desse modelo, 411, será com a Himalayan. Essa Himalayan que a gente conhece, ela vai ser substituída, muito provavelmente, até o ano que vem, no lançamento lá na Índia. Pode ser que a Índia, a Royal Info do Índia, lance esse final do ano, anuncie a Himalayan 450, pode ser, tá? Está mais provável que sim, até dezembro, a Royal India anuncie a Himalayan 450, ou em 2024. Eu acho que em 2024 não passa, tá? O anúncio dessa nova Himalayan 450. E que vai vir muito mais, com mais potência, mais torque, evolução, sem aquele problema, porque esse motor é um motor já de oito anos, que ele foi desenvolvido, carburado, e foi transformado, e foi adaptado na injeção, e já sabe o que acontece, né? Igual o motor lá da XRE 300 lá do passado, que era a mesma coisa, um motor baseado no motor 250 carburado, que eles botaram lá, fizeram um arrumadinho, deu zerda. É a mesma coisa. Esse motor é um motor que foi adaptado, é um motor com oito anos já de projeto, mais de oito anos, acredito. E já deu. Então essa moto, a Himalayan, ela já está em fim de vida. Ah, tio Chico, eu não vou comprar a Himalayan, então. Calma, Zé. Calma, fi. Calma. A 450 vai ser anunciada no final do ano, ano que vem, para chegar no Brasil somente em 2025. Acalme seu fufu. Tome fufu mental. Entendeu, fi? Então acalme. Então ainda tem pelo menos um ano, dois anos de vida esse modelo da Himalayan. até ele realmente ser substituído pela 450. E aí o que acontece? Essa moto, ela toma o lugar da Himalayan. Esse motor 411, ele ainda vai perdurar na Scrum. Eles não vão tirar essa moto de linha. Então por isso, que eles vão dar sobrevida a esse motor com a Scrum. A Scrum, ela vai continuar com esse motor. Até o momento que a 450 esteja já segmentada, tudo mais, aí eles podem fazer uma adaptação da 450 para a Scrum 450. Mas isso é mais para frente. Então, é o pensamento da Royal. É tirar a Himalayan 411, e aí ela sobe o valor com a 450, e a Scrum 411 fica no lugar da Himalayan. Essa é a tendência. Mas aqui no Brasil, essa moto poderia chegar muito mais barata? Poderia. A Himalayan poderia continuar no preço de 23 mil? Poderia. Por que eles não fazem isso? Porque eles sabem que aqui, se você botar um preço mais alto, as pessoas compram. Eles sabem disso. E tudo isso foi impulsionado pela CB300F. Então a partir do momento, e para quem não acredita, é só estudar o mercado que você vai ver. a CB300F acabou empurrando todas as motos para aumentar o preço. A única que ainda não aumentou o preço, se não me engano, foi a Bajad, que está insistindo ainda com um preço excelente da Dominar 400. Mas como eles ainda não têm capilaridade no Brasil, ficam só em São Paulo, e agora estão em Florianópolis, eles ainda não geram impacto para concorrência. Não gera. É só em São Paulo. E a Royal está realmente sentindo impacto em São Paulo com a Bajad. A partir do momento que a Bajad começar a expandir no Brasil, aí a Royal vai começar a ter que repensar os seus preços. Os concessionários que praticam 6 mil, 8 mil reais de abuso, de ágio, eles vão ter que repensar o abuso. Tem concessionário aí botando 6 mil reais de ágio. 8 não, mas 6 mil reais de ágio. 6 mil reais de ágio, gente. Aqui no Nordeste. Esses concessionários vão ter que repensar, e muito. Agora, se a Bajad também chegar metendo o ágio aqui, aí ferrou tudo. Mas sabe quem regula isso? É você. Você, que é o consumidor. Não seja comedor de capim. Então, se você aceitar pagar um preço, um ágio absurdo, aí eles vão aumentar cada vez mais. E aí, sobre a Hunter 350. Excelente. É uma moto que vai chegar com alívio de peso também. O mesmo motor 350 de 20 cavalos, mas vai ser uma moto bem mais leve, assim como a Scrum. Ela vai chegar aí. Com certeza, ela não vai chegar por menos de 20 mil reais. Ela vai chegar no preço da Classic. E aí vai fazer o quê? Ela entra no preço da Classic. Aí, das duas, uma. Ou a Classic se mantém no mesmo preço, e a Royal vai dizer, tá, a pessoa compra uma Hunter ou uma Classic. Porque são dois modelos que têm a mesma motorização, mas estilos diferentes. Ou ela bota a Hunter no preço da Classic, sobe a Classic e sobe o preço da Meteor. É isso. Porque as pessoas vão continuar pagando. A partir do momento que começar a cair venda, as pessoas, não, velho, não vou pagar por isso, não. Aí não aumenta mais. E aqui no Brasil é assim. Se colar, funcionou. Colar, pegou. A gente aumenta. As marcas não têm pudor nenhum. Gente, não tem motivo. O dólar está estável. O aço está diminuindo o preço. O frete diminuiu o preço. Não tem motivo, galera. Não tem. Não tem lógica. Não tem lógica. O imposto é o mesmo. Então não tem lógica, a não ser, eles estão querendo aproveitar e tirar lucro. Mesmo. Do atraso lá dos anos anteriores. E do investimento que a Royal teve aqui no Brasil. Porque, para quem não sabe, a Royal rodou no vermelho por 3 ou 4 anos. Rodou no vermelho aqui no Brasil. Sendo subsidiada pela Índia. Então, eles querem agora o momento deles lucrarem. E se você, consumidor, decorda, e decorda, tipo, aumentou o preço, eu vou pagar. Aí eles vão aumentar mais ainda. Tipo, qual a minha sugestão? Pô, tio Chico, você é patrocinado pela Royal Enfield, Campinas e Piracicaba. Você não está dando um tiro no pé? De forma alguma. De forma alguma. Independente disso. É a minha opinião. Se eu perder patrocinador por isso, dane-se. Mas eu sou contra esse abuso. Entendeu? Esse abuso de aumentar o preço, botar em escadinha. Por quê? Por que aumentar o preço assim, dessa forma? Não tem motivo. Não tem justificativa. Então, eu particularmente, eu achava que essa moto podia custar menos do que a Himalaya. Não estou assim, oh meu Deus, é um absurdo. Agora, eu não gostei de aumentar o preço da Himalaya. Que eles botassem o preço da Himalaya, está tudo certo. Agora, ela é uma moto mais barata de produzir do que a Himalaya. Então, ela deveria ser mais barata. Pelo menos mil reais do que a Himalaya. E não aumentar o preço da Himalaya. Então, a Royal, ela está começando a botar as manguinhas de fora. Então, você que está aí me assistindo, cabe a você decidir se vale a pena pagar ou não. A moto é boa. Essa Scrum é uma moto do que muitos pensam que essa moto não vale a pena para viajar. Muito pelo contrário. Ela acaba sendo mais interessante para a viagem do que a Himalaya. Como assim, tio Chico? Você é doidão? Está doidão? Ela não tem bolha, tio Chico? É, ela não tem bolha. Atrapalha, pelo fato de ela não ter bolha. Mas ela tem alívio de peso. Então, pelo fato de ela ter alívio de peso, e ela tem uma moto, ela tem uma moto de 24 cavalos e meio menos de 200 quilos, ela tem 10 a 15 quilos a menos que a Himalaya, ela acaba tendo um fôlego a mais para poder viajar na viagem, viajar na rodovia, na realidade eu queria dizer isso. Viajar na rodovia. Pô, tio Chico, e aí, você mudou de ideia em relação a garupa? Não. Continuo achando que essa moto não tem perfil para garupa, mas ela dá um fôlego para quem vai viajar solo na rodovia. 24 cavalos e meio e menos de 200 quilos. Não quer dizer que agora está valendo botar garupa e viajar. Não. Negativo. Porque de qualquer forma para viajar, você vai ter que botar um bagageiro, aí aumenta o peso, você vai ter que botar um afastador de alforje, aumenta o peso, e tudo isso é ferro para passear. Tá bom? Então é uma moto que melhora a performance, dá um fôlego a mais para quem vai viajar solo, e é uma boa moto para viajar, até porque ela tem aro 19 na frente. Podia ser 17, tá? Mas ela já melhora a ciclística, principalmente na cidade e na rodovia. Então essa moto aí acaba sendo uma moto até mais interessante do que a Himalaya. E vamos torcer para a chegada da Hunter que ela fique pelo menos no mesmo preço da Classic. Tchau, tchau.